Muito bem, vamos dar aquele pulinho lá em Campo Grande, a gente continua ainda falando sobre o tempo, mas agora, infelizmente, as queimadas no Pantanal que não cessam, meu pai do céu. E o Gerson Vassoff tem aí o levantamento do governo, né? Ô Gerson, como é que está a situação por lá, meu amigo? Exatamente, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas. A gente fala muito sobre Pantanal, né? Esses incêndios por lá já perduram há muito tempo, então o governo do estado também, como uma forma aí de centralizar as informações, ele realiza aí todas as quinta-feiras uma live semanal para falar sobre os incêndios, como é que está o combate por lá também. Então hoje teve essa live, eu acompanhei ela e vou trazer para vocês um pouquinho esse resumo aí das informações, tá? Então, falando sobre os números, primeiros foram repassados os números para a gente ter uma noção do quanto esse incêndio por lá está grande, algo nunca antes visto no Pantanal. Em 2024, neste ano, então, já chegamos a mais de um milhão de hectares queimados, tá? Lá no Pantanal. Esse número de um milhão de hectares queimados representa já um aumento de 118% em relação a 2020, que era o ano até então, que era o pior ano até então das queimadas por lá, né? Então já temos aí um aumento de 118% em relação a 2020. E também esse milhão de hectares queimados representa um aumento de 4 mil por cento em relação ao ano passado. Ainda falando sobre os números, em 2020, que era o pior ano até então, nós tivemos 3.672 focos de calor por lá, focos de incêndio por lá. Neste ano, nós já passamos de 5.400 focos de incêndio para a gente ter essa noção. Então, um aumento de 47% em relação ao pior ano que nós tínhamos, tá? Então, esses foram os números repassados e também foi atualizada aí como está a atuação dos bombeiros por lá. Bom, já atuaram 607 militares desde abril, que foi quando começou esse trabalho mais forte, tendo os mais fortes e também o trabalho de combate mais forte. Então, 607 bombeiros já passaram por lá e, neste momento, há 106 em atuação, inclusive, bombeiros de foda do Estado também atuando por lá, tá? Ainda nesse momento, 79 militares da Força Nacional e 233 brigadistas do Previo Fogo e também do IBAMA. Bom, lembrando também que estão sendo utilizadas 23 aeronaves e 60 veículos para auxiliar no combate aos incêndios por lá. Ainda durante a live, nós tivemos a previsão meteorológica, tá? Então, a previsão do clima também. Quem repassou essas informações foi a coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a Valesca Fernandes. E, segundo ela, então, temos para essa quinta e sexta-feira, aumento de nebulosidade e também probabilidade de chuva para a região pantaneira. Isso é muito importante. Além disso, nós também temos queda nas temperaturas na região pantaneira. Algumas regiões lá no Pantaná vão registrar aí mínimas de 9 e de 15 graus. Então, mínimas muito boas, informação importante. A gente sabe que essa possibilidade de chuva e também a queda nas temperaturas auxilia, né? Fortalece muito o combate aos incêndios por lá. A gente já teve, inclusive, isso mensurado. Ontem eram 10 mil focos de calor lá no Pantanal, de acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros. E hoje já são pouco mais de 2 mil focos de calor. Então, a gente já viu o quanto as mudanças climáticas impactam nesse combate ao fogo polar. E, além dessa informação positiva, que é essa mudança climática a favor do combate aos incêndios, nós também tivemos outra informação positiva repassada. Será feita, a partir de agora, uma ação inédita do governo do estado, junto com a defesa civil, para atendimento, para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas do Pantanal. Que são as pessoas, os moradores de Mato Grosso do Sul, que mais estão sofrendo com esses incêndios. Eles moram ali, às margens do rio. Então, eles estão sofrendo muito. Eles dependem da pesca, eles dependem do turismo, eles vivem do Pantanal. Então, eles estão sofrendo muito com toda essa situação. E agora, então, o governo do estado, junto com a defesa civil, vai levar essa assistência humanitária para eles. Essa informação foi repassada pelo coordenador-geral da defesa civil, o coronel Hugo de Chanleite, que participou da live. Eu separei um trechinho da live com a fala dele, falando sobre todo esse atendimento lá. Vamos conferir agora. O atendimento aos ribeirinhos, tanto no Taquari, quanto no Alto e Baixo Pantanal. As ações serão para cerca de 3 mil pessoas. E, além de alimentos, águas, nós vamos oferecer, temos um corpo de médicos, tanto da Secretaria Estadual de Educação, obrigado ao doutor Maurício Corrêa pelo apoio, quanto à Secretaria Municipal de Corumbá e Porto Murtinho, junto com uma equipe de voluntários de outros estados e do Mato Grosso do Sul, que estarão junto com as equipes da defesa civil, visitando as famílias ribeirinho, levando comida, água potável e também esse atendimento. Precisamos, tivemos algumas situações em Corumbá, que precisamos saber se ela tem ligação com essa questão dos incêndios florestais, a saúde da população chegando até algumas situações críticas. Está aí, então, a fala do Coordenador-Geral da Defesa Civil, Coronel Hugo Tinha Leite, falando sobre essa ação importante de apoio aos ribeirinhos por lá, então cerca de 3 mil pessoas serão atendidas. E aí, complementando só essas informações, essa assistência humanitária com suprimentos, atendimento médico a eles, vai ser iniciada agora e ela será realizada de agosto a novembro desse ano, então nas regiões pantaneiras do Taquari e Alto e Baixo do Pantanal também. Essas são as informações de hoje, Israel. Aí uma atualização de como está o combate por lá, os números também, e também boas ações já sendo realizadas para a gente amenizar o impacto, amenizar ao máximo o impacto do incêndio, a quem está mais sofrendo, a quem vive mais perto e depende do Pantanal, Israel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.